Para um povo que busca justiça social, é bom ter um governador que foi juiz e combateu a corrupção. Num tempo em que falta ética na política, é bom saber que Flávio Dino foi deputado e ajudou a criar a lei da ficha limpa. Em um Estado que cansou dos privilégios, é fundamental ter um governo que é primeiro lugar em transparência. E em um país que precisa de políticos decentes, dá orgulho ter o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Flávio Dino é 65. Flávio Dino é 65.